Olá pessoal do canal da vovó, hoje venho trazer uma receita que é o seguinte, tem gente que vive com cotonete e grampo coçando o ouvido, ouvido não se pode ficar enfiando cotonete, cotonete é para enxugar aqui o ouvido, a orelha, mas não para ficar coçando e enfiando cotonete e aí eu trouxe uma receitinha que inclusive foi um médico, tem gente que tem coceira no ouvido então o que tem que fazer? Você tem que ter um conta gotazinho desse e você vai usar vinagre vai colocar uma gotinha no ouvido que está com a coceira, agora não deixe de ir ao médico mas isso aqui vai aliviar a coceira, porque se você ficar colocando cotonete, grampo tem gente que pega um grampo e pode perfurar o tímpano, então você deve procurar um médico mas enquanto você não resolve, você vai usando uma gotinha de vinagre no ouvido que está coçando dá um like no canal, se inscreva e até a próxima